Música Esse meu cara embora é muito louco Na parte da mão parece um pouco Hoje a menina mexe muito pouco Vem com essa cabeça do cabelo Quem é que tu conhece é que tá louco Esconde a gente ter é muito pouco Pra fazer um cara nova e pacou O que é que eu tenho que fazer de novo O que é que eu tenho que fazer de novo O que é que eu tenho que fazer de novo Música Lá no céu, lá sorria, balançando o coração Tá construindo, mora com o teu pé do chão Lá no céu, lá sorria, balançando o coração Tá construindo, mora com o teu pé do chão Com a sua banheza e coloquei desce A cor foi chegando o balançando o coração Com a sua banheza e coloquei desce A cor foi chegando o balançando o coração Ficou fibula é ouvido, mora com o teu pé do chão Ficou fibula é ouvido, mora com o teu pé do chão A rainha da noite, guarda uma boa congressional Ficou fibula é ouvido, mora com o seu pé do chão É de fim, amanhã da noite, olha a lua nova ali Lá no céu ela sorria, balançando o coração Você fica concluindo, mora tudo ao pé do chão Lá no céu ela sorria, balançando o coração Você fica concluindo, mora tudo ao pé do chão Com a sua beleza, e poder sem atenção A cruz foi chegando, balançando o coração Com a sua beleza, e poder sem atenção Com a sua beleza, e poder sem atenção Com a sua beleza, e poder sem atenção Lá no céu ela sorria, balançando o coração Lá no céu ela sorria, balançando o coração Lá no céu ela sorria, balançando o coração Obrigado.